Aí veio o enchente, a enchente levou, não foi minha escola não, levou minha casa. Sério, ô Siqueira, a sua casa ia ter tudo? Levou a casa. Não ficou nenhum galo de briga, nada, nada? Tudo, 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 tudo. Aí eu fui pra Maceió, aí tinha dias que eu consegui dormir na rádio comunitária, que tinha lá, naquele começo de rádio comunitária, então eu trocava a voz por dormir, né? Eu gravava chamada pro pastor tal, igreja tal, fazia a linheta, pra poder dormir num lugar seguro. E você passava fome? Fome, assim, vontade de comer as coisas? Fome, fome é mais assim, sabe aquelas histórias, são rubis, não aumento, mas não inventa? Aham. Porque é o seguinte, o brasileiro ele se ajuda, o brasileiro ainda se ajuda, acredito. O brasileiro ele é muito bom, ele independente de qualquer coisa, ele é muito bom. É verdade, assim, que você ficou tão deprimido, assim, tão, sabe, triste, sentido que nada tava dando certo, você pensou em tirar sua vida? É verdade isso? Sim, 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 sim. É, Luís, isso é muito forte, mas passava isso na sua cabeça mesmo? Passou, 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 passou. Tipo, você planejou alguma, alguma, tipo, sei lá, um suicídio, algo assim no seu coração, de tirar sua própria vida mesmo, de verdade? Eu sentei na principal, que é a Fernandes Lima, na Avenida Principal, em Maceió, eu sentei no meio, na ilha, que chama o dia, na região, na região, sentei, parei, eu disse, o que é que eu vou dizer em casa que estou desempregado no novo? Porque a família já não acreditava mais, eu tinha tudo, eu tinha tudo pra não ter futuro, eu tinha tudo pra não ter nada, eu tinha tudo pra dar errado em tudo que eu fiz, tudo, 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 e quando eu fui demitido desse emprego, que eu não tinha nem salvo na minha carteira, eu tava lá poucos dias, né, porque não, aí eu disse, é, já era, eu não paro de jogar nenhum, eu sou o derrotado da família, eu vejo a neiga mesmo, aí sentei na Fernandes Lima, e fiquei esperando o caminhão passar, pra mim jogar na frente. Nossa! Quando passou o primeiro caminhão, que eu olhei pro caminhão dele, eu disse, rapaz, esse cara já tem tanto problema pra arrumar outro pra ele, aí veio outro caminhão dele, eu disse, meu Deus, eu vou estragar a vida desse homem, vou acabar com a minha, e se eu não morrer, e se eu ficar alejado em cima de uma cama, um paraclédico, deprimido dos outros, eu vou piorar a minha e a situação dos outros, e o Rodrigo, o que é que eu vou fazer? Aí um belo dia, um apresentador me liga e disse, você quer ser repórter policial, esquerda, tem uma vaga aqui agora, um grupo que tinha aqui, foi pra outra televisão, na madrugada, fizeram um acordo, deixaram ele na mão, e o Sapaquer, não, negócio com sangue, maconheiro, e a gente não quer pra ele. Venha, o programa vai sair do ar, e foi assim, a pessoa que me avisou. Vai sair do ar. Aí eu acertei ser repórter, primeira semana eu voltava pra casa com o texto do mal-estar, gente sem peso, moça em braço, menina própria, moleque, moleque matou marinho, mano, ele matou moleque, fofoga de vizinho, corta de delegacia, confusão, só coisa ruim, eu disse, menina, nossa, meu Deus, é isso que você escolheu pra mim, eu ainda fui, né? Mas segurei. Você chegou até a pegar cigarros de defunto, né, que parece? Eu dei, peguei, peguei, mas tu tá sabendo demais, não é, moça? O defunto não foi puxar sua perna à noite, não? Cadê meu cigarro, Siqueira? Eu já vi o defunto fazer mal a ninguém. Não, só os vivos. Quem faz dele é o que tá vivo. Mas você tem uma coisa com o caixão, com o defunto, você já parou pra pensar por isso? Já, é porque desde criança eu brinco, eu, eu, é, minha mãe e meus amiguinhos achavam eu estranho, sabe? As mães dos meus colegas são facolimbo afastadas, porque eu sempre brinquei, eu sempre, todo mundo brinca, ele me esconde, né, esconde, esconde, eu sempre corria pro cemitério, porque ninguém nunca me achava, eu, é, eu me escondia nas catacumbas, tal, sabe, eu tinha essa brincadeira, sabe, e me escondei.